Hoje tu vai dar a tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta No baile funk com as amiga, ela tava muito careta Deu lança, veio do bordo e ela veio pra treta Ô novinha que eu vou te falar, se liga no papo que eu vou te dizer Tu veio pra minha treta, é hoje que tu vai fuder Hoje tu vai dar a tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta No baile funk com as amiga, ela tava muito careta Deu lança, veio do bordo e ela veio pra treta Ô novinha que eu vou te falar, se liga no papo que eu vou te dizer Tu veio pra minha treta, é hoje que tu vai fuder Canal funk, pra mim você é o mais pica danado